Essa é pra você Andressa, espero que você goste, porque eu fiz pensando em você. Então fiz essa música somente pra te responder O que eu vejo, vejo a garota que me completa A luz que ilumina o meu dia e a minha vida E agora eu sei o que é amar Aquela pessoa que pode te completar E escute amor o que eu vou dizer A partir de agora eu vivo por você E eu sei que é real Sei que não vai acabar porque eu te amo E sempre vou amar Pois você é a pessoa que eu imagino em um altar Isso mesmo com você quero me casar Porque me goste de você é algo que pra mim não dá Quando olho pros seus olhos E sigo sua emoção Eu percebo que sou eu que estou com seu coração Porque você já tem o meu E sempre você terá Porque é com você Que eu quero sempre estar Amor, eu quero te dizer Tudo aquilo que eu sinto você Obrigado 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 O que é isso?